Os militares do Corpo de Bombeiros encontraram sem vida neste fim de semana um homem que se afogou no Rio Doce na quarta-feira da semana passada. A vítima estava agarrada em algumas pedras, mas ainda não foi identificada. A gente deu essa notícia aqui, desse afogamento no BG. A reportagem está aqui, pode balançar. O corpo foi encontrado no meio de pedras no bairro São Tarciso, em Governador Valadares, na manhã de sábado. Os bombeiros foram informados por populares e, rapidamente, uma equipe foi deslocada para fazer a retirada. Aí a gente já estava aqui na região e a gente entrou em um dos barcos e foi até o corpo, conseguiu retirar o corpo ali próximo às pedras, usando algumas cordas e tudo, e trouxemos o corpo até a margem aqui no bairro São Tarciso. De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado por pessoas que estavam de barco. Testemunhas disseram que, na quarta-feira, o homem estava sobre pedras, quando teria se desequilibrado, caído no rio, pedido socorro. E, depois disso, não foi mais visto. Após o corpo ser trazido para as margens do rio, o local foi isolado até a chegada da perícia da Polícia Civil. O cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. O homem ainda não foi identificado. Segundo populares, a vítima se trata de um morador em situação de rua, mas a gente não conseguiu ainda confirmar essa informação. É, a pessoa cai na água, a gente fica aqui torcendo para que tenha sobrevivido. A gente relatou na ocasião, a testemunha teria dito que viu a pessoa afundar, gritar para o socorro, submergir de novo e depois voltar. Aí, depois, não foi visto mais. A gente torce para que a pessoa tenha se agarrado a alguma coisa, mas é muito difícil. Obrigado.